Música Minha ideia aqui é tentar mostrar uma visão nova de negócio, muita coincidência do que eu vou falar aqui, o Sanches também representou. Nós não combinamos não, apesar de sermos amigos há vários anos, mas vou tentar ir nessa linha. Ah, tecnologia, estou usando o PES aqui para enfejar meus colegas aqui. Vamos brincar aqui um pouquinho com o PES, Mine Conservation Development, a strategic view for business and for government. Legal. Um pouquinho do que é o IBRAN, o IBRAN em inglês é Mine Association, em português é o Instituto Brasileiro de Mineração, apesar de chamar instituto, não é público, é uma entidade 100% privada mantida pelas mineradoras. E o que nós fazemos aí, um pouquinho mais da frente, o Paulo, o IBRAN vai fazer 40 anos, hoje 164 mineradoras são associadas ao Instituto, também aceitamos empresas da cadeia da mineração, empresas de engenharia, tecnologia, que fazem parte de toda a cadeia da mineração. Já tivemos 250 sócios. Mineração vive, vive, ondas, vai, vem, vai, vem. Hoje 164 empresas. Interessante, essas 164 empresas representam 85% do valor da produção mineral brasileira. Só que o Brasil tem 8 mil operações de mineração, 8 mil empresas de mineração. Apenas essas empresas representam 85% do PIB da mineração brasileira. Resultado disso, a mineração no Brasil é um mundo de pequenas empresas. Nós aqui conhecemos muito bem a Vale, a Angola, a América, a Doutorantina, são empresas de grande tamanho, de grande porte, em termos de volume de produção, sem dúvida, são muito conhecidas. Porém, a mineração no Brasil é diferente. É um mundo de pequenos empreendimentos. O IBAN tem a sede em Brasília e dois escritórios regionais, os dois maiores estados milenadores do Brasil, Minas Gerais e Pará. O que nós fazemos, o que faz o IBAN, mais ou menos três eixos de atuação. O primeiro deles é inglês chic e advocacy. Em inglês brasileiro, lobby não soa muito bem. Em português brasileiro, parece que a gente é criminoso, fazer lobby. Então, o chic é advocacy. Em português, a gente usa a defesa de interesses do setor. Monitoramos políticas públicas na esfera federal, todos os níveis atuamos no legislativo, no executivo, e muitas vezes até no poder judiciário. Essa é a cara do IBAN. A segunda cara, talvez aquela que a gente seja mais conhecido, são os eventos. O IBAN é o porta-voz da mineração nacional. Em setembro, agora, bem recente, realizamos a feira nossa, a Expo IBAN, em Belo Horizonte. Alguns de vocês estiveram lá. É um evento gigantesco. 60 mil pessoas visitaram a feira. Tivemos um congresso de mineração com 1.200 pessoas visitando. É um dos maiores eventos do Brasil, eventos de mineração, um dos maiores do mundo, realizados aqui pelo IBAN há quase 40 anos. E sempre, sempre trabalhamos nessa visão pública do IBAN com a reputação do setor, duramente abalada nas últimas duas semanas. Então, o trabalho do IBAN sempre foi associar o negócio mineral à crescente reputação do setor, sobre todos os aspectos. Terceira linha que nós atuamos são programas de trabalho. O IBAN tem uma série ainda de problemas técnicos que colocam empresas juntas para tentar buscar soluções em conjunto. Exemplo, saúde e segurança do trabalho na mineração, emissões de gases de efeito estufa, barragens de rejeitos. O IBAN tem um grupo de barragens de rejeitos. E até revelações aí, do ponto de vista do regulatório, tudo que tem hoje no Brasil, a partir da nova lei de segurança de barragens de 2010, eu tenho orgulho de dizer que foi cavocado pelo IBAN toda essa questão. Esse tema da Política Nacional de Segurança de Barragens repousava há décadas no Congresso Nacional e nós, nosso setor, entendimos que era necessário ter uma política de barragens que colocasse todo mundo em prol daquela ideia. Nunca nosso foco era empresas de alto desempenho. Nossa preocupação era com as 8.800 empresas que tem no Brasil que não tinha acesso a capital, a tecnologia. Então o IBAN foi um dos motores que fez toda essa legislação. Testemunhas aqui do Ministério de Minas e Energia, o Soércio, o Fernando, que lá estava na época, nós movimentamos a sociedade em uma série de regulamentações. Eu dava uma entrevista outro dia, um repórter sobre isso, eu falava, eu estou orgulhoso disso, e o repórter me falou, mas você conhece algum além do Brasil que funciona? Aí acabou o meu argumento, né? E a gente vem trabalhando muito com boas práticas, né? Fernando, posso te pedir uma água só? Obrigado. Era o outro, Fernando. O IBAN vem muito na linha de guidelines. Orgulhosamente, o professor Sanches é o autor de um dos guidelines nossos, que é sobre fechamento de mina, a tua pergunta, a colega do CETEM, né? Vários outros programas, não vou entrar em detalhes, mas uma coisa muito interessante, controle de emissões de gás do efeito estufa. A mineração no Brasil saiu na frente, pautou a política pública, o professor Edson tocou um trabalho maravilhoso no Ministério de Minas e Energia. O que nós conseguimos desenvolver na mineração, pautou, tecnicamente, outros setores da economia e virou referência nacional. Lógico, a mineração no Brasil é um baixo emissor. Todo o país, 0,5% das emissões são decorrentes da atividade mineral. Um pouquinho mais aqui de números, né? Para vocês entenderem, o público aqui é bastante diverso, né? É mais ou menos o ranking da produção mineral, né? Nós temos aqui duas colunas. A coluna da esquerda... Muito obrigado, Fernando. Obrigado. A coluna da esquerda e a coluna da direita, né? A coluna da esquerda, aqueles minerais que o Brasil é player mundial, que por isso são considerados estratégicos, que nós interferimos, comandamos o mercado, né? Então, o nióbio, né? O Brasil é número 1, mineração de ferro, já fomos número 2, hoje número 3, e outros tantos minerais, né? E da coluna de cá, minerais extremamente importantes, né? Como o carvão metalúrgico, que nós não temos aqui. Carvão metalúrgico usado na siderurgia, temos que importar. Potássio, o Brasil é uma potência agrícola, o que o senhor João Furtado falou, muito da agricultura, né? Sem dúvida. Só que o Brasil não produz fertilizantes localmente. Temos a dependência brutal dos ingredientes dos fertilizantes, né? 70, tem trabalhos maravilhosos sobre isso, Ministério de Minas e Energia, né? E terras raras, né? Potencialmente, a maior reserva do mundo de terras raras, Air Earths, está aqui no Brasil. Porém, o mercado dominado pela China. Então, muitos desafios. E aqui no meio, várias situações, onde somos exportadores, autossuficientes, e situações híbridas, onde exportamos e importamos, né? Essa é mais ou menos a situação do ranking de produção mineral no Brasil, né? Aqui, as principais regiões do Brasil, em relação aos seus depósitos minerais, né? Primeiro, o Brasil, o país que conhece... Professor Levenson, da mesma forma que a biodiversidade, o senhor deu um fantástico exemplo, o Brasil mal conhece a sua geologia. Eu estou vendo aqui dois dos melhores geólogos do Brasil na minha frente aqui, os dois andaram para trás, o Fernando Beco e o Edson, né? Na verdade, do país como um todo, né? Mal conhecemos aí 15% da geologia. Se avançarmos para a Amazônia, mal conhecemos a Amazônia. Quadilata é no Ferrifa, a região mais pesquisada do Brasil. Fernando Beco, quanto que a gente tem de geologia no Quadilata? 30%. Região de maior vocação mineral no Brasil, né? Então, a geologia no Brasil é mal conhecida, né? Não há, é muito caro, estudos geológicos, né? Aqui, mais ou menos, uma fotografia dos rankings minerais aí. Para quem não é do Brasil, né? Essa região de Minas Gerais aqui, ainda é a maior região produtora do Brasil, uma alta região de potencialidade. Mas para quem quer trabalhar na mineração, vem o meu recado. Prepara-se para mudar para o Pará. O futuro da mineração no Brasil acontece nessa maravilhosa província da mineração mineral que tem lá no Pará, né? Os novos investimentos estão indo para lá. É para lá que está indo a pesquisa mineral. E é para lá que se foi, se foi ainda, os chamados depósitos de classe mundial. Uma linguagem de setor. Porém, muita coisa acontece. Aqui em Goiás, ó, um estado interessantíssimo para a mineração, crescendo os investimentos, novas minas muito interessantes. A Bahia, o estado da Bahia também, um estado que começa a ter uma dinâmica diferente do setor mineral. Mineração acontece no Brasil como um todo. Qualquer cidade que tem um porto de areia, que tem uma pedreira, né? O inglês é quarry, né? Que tem uma rocha gritada, é mineração. Interessante. O Clayton Lima, aqui na minha frente, especialista em Mata Atlântica, né? Mata Atlântica, restou 7% da floresta atlântica brasileira, né? Alguém sabe me dizer quantos projetos de água mineral tem na Mata Atlântica? Ah, espera um pouquinho. O que é um projeto de água mineral? Um manancial preservado do qual se extrai um recurso natural chamado água mineral. Não existe projeto de água mineral sem floresta preservada, sem manancial preservado. Sabe, Clayton, quantos tem? 450 projetos que extraem água mineral. São 450 mananciais bem preservados só na área da floresta atlântica, né? Tudo isso é mineração, né? Em termos de números da produção mineral brasileira, rapidamente, né? O grande número da produção é agregados da construção civil. Pedra, areia, brita, né? Que estão presentes no dia a dia de todos nós, construção civil, estradas, pavimentação. 673 milhões de toneladas é uma coisa muito atomizada. Quase toda cidade tem produção. Minério de ferro, 400 milhões de toneladas é produzido no Brasil. Já foi... Tem colegas da Austrália aqui, já foi parecida com a produção australiana. Hoje a Austrália, há alguns anos já, produz 600 milhões de toneladas. balcita, fosfato, e aí vai indo a produção mineral brasileira, né? Evolução da produção mineral brasileira é mais ou menos nos anos aí, calendários, né? Tínhamos aí uma produção 94 a 2000, abaixo aí de 10 bilhões de doses. Muito pequena, muito pequena. Quando chegamos nos anos 2000, essa produção é multiplicada por 550%. Houve um acréscimo brutal nos anos seguintes, né? Começa aqui uma ascendente até chegar no ápice de 2011, né? Todos sabem por quê, né? Porque a China resolveu deixar de ser um país rural e ir com as cidades, né? 800 milhões de chineses deixam meio rural e passam a viver em cidades. Isso demanda minérios, né? Habitações, casas, hospitais, tudo isso demanda minérios, né? 800 milhões de habitantes. Alguém tem ideia do que é isso? O Alasca à Patagônia tem 600 milhões de habitantes. As Américas inteiras estavam mudando dentro da China. demandando minérios. Isso fez crescer brutalmente a demanda, talvez até de uma forma muito exagerada, atingindo os entes de ápice, estimativa que 2015, 38 bilhões de dólares na condição mineral brasileira. Se pegar a Austrália, se pegar o Canadá, é mais ou menos algo bem parecido. Essa ascendente, essa queda aí, né? Investimentos no setor, né? Eu trago aqui alguns dados, né? É de caro. Tirando gás e petróleo, que não é um setor 100% privado, mineração ainda é o setor da economia privado que mais investe aqui no Brasil. Apesar da dificuldade, apesar da fuga de investimentos, né? O Ibram faz sempre um trabalho de mapeamento de círculos de 5 anos. Cada 5 anos, quanto que vai ser investido, né? Chegamos aí a um ápice de 75 bilhões de dólares, já caiu, caiu bastante, caiu aí para a faixa de 53 bilhões de dólares, até 2018, vão ser investidos no setor mineral. Voltando aqui um pouquinho, né? Como casar tudo isso com conservação da biodiversidade? Como incorporar a variável biodiversidade no negócio, né? Primeiro, um depósito mineral é uma anomalia da natureza. Se eu exagerar aí, viu, na linguagem, você me corrija, tá? A taxa de sucesso da mineração é de 1 para 1 mil. De cada 1 mil pesquisas, 1 vai virar uma mina. Então, nós estamos lidando com uma realidade dramática, né? 1 mil anomalias, né, geológicas, levam a 100 álcools perfurados, 15 depósitos minerais são investigados, no final resultam 4 depósitos, o que é um depósito? Há o que tem mineral lá dentro, porém, desses 4 depósitos, 2 são bons projetos e, desses 2, eu preciso de dinheiro ainda para tocar uma mina. Mineração, tudo é bilhão. Não tem milhões de mineração. Gante os projetos, a loja. Vou passar por um projeto, é bilhão. Pensou, é bilhão. Então, é de 1 mil para 1, né? O Sanches explorou muito isso, né, como tomar a decisão, né? Eu tenho, isso é baseado no TIB, o professor Leveson também falou do TIB, né? Em algum momento, eu tenho que trabalhar com alguns conceitos, né? Do impacto, not, impacto não negativo, né? Next, positivo impacto, e como que eu administro todos esses impactos, né? Então, hoje em dia, muito se pesquisa, muito se tenta entender o que é o evitar, o minimizar, o reabilitar, o que é o impacto aceitável na biodiversidade, o impacto residual, e o offset, o impacto além do offset, né? Em português, a gente brinca que é o plus a mais, né? Aquilo que eu consigo agregar no meu projeto. Os modernos projetos de mineração, as empresas associadas, especialmente aquelas que atuam em mercados internacionais, que atuam em bolsas de valores internacionais, há muito tempo que vem internalizando essas variáveis de biodiversidade nos seus planejamentos. Por várias razões. Questão de mercado, Questão de bolsas de valores, Questão da sociedade, né? Quem obtém recursos no AFC, o braço privado do Banco Mundial, tem que seguir a cartilha do AFC, né? Então, os fatores determinantes da evolução dos projetos, em qualidade, abrangência dos estudos, são inúmeros, né? Lembrando, mineração é um negócio complexo, descobri minha mina, de mil furos, saia, cheguei na minha mina, uma mina, vou gastar 10 anos para botar essa mina funcionando. Isso quando o licenciamento ambiental só era complicado. Após o acidente, o licenciamento ambiental vai ser mais do que complicado, né? Ela começa com a prospecção, evoluiu aqui para pesquisa mineral, delineamento da jazida, lava, produção, beneficiamento, recuperação ambiental, e hoje em dia, a gente trabalha muito com o conceito de fechamento de mina. A tradição portuguesa não fica legal, em inglês é mining closure, que tem muito mais a ver com um cenário de planejamento, planejamento da entrada, da saída e do legado desse projeto. Estou falando aqui na frente do meu professor, que eu fiquei bem vergonhado, ele que é o teórico desse tema aqui no Brasil. Mas, 10 anos no mínimo para botar um projeto para funcionar. Oportunidades estão disponíveis, né? E podem ser capturadas aí pelo setor, né? Primeiro, é inegável a evolução do conceito de sustentabilidade do mundo empresarial. Eu fui funcionário do Ibama, fui funcionário do Ministério do M&M, eu vim aqui na Rio 92, né? Só tinha governo. Isso era coisa de ecologista doido e coisa de governo, né? Voltei na Rio+, e muitos de nós estiveram lá. Quem dominou a Rio+, foi o setor privado, passando mensagens, demonstrando que é esse sucesso, dizendo que é possível ter um desenvolvimento em novas bases, né? Então, veja, nós vivemos aqui 20 e tantos anos de evolução de práticas corporativas, algumas baseadas inicialmente nas convenções da ONU, iniciativas do setor privado, outras foram vividas, Work Business Council for System or Development, foi uma delas, né? No nosso setor, começou com ICNE, evoluiu com ICNE, International Council of Mining Metals, que é a entidade global que trabalha com sustentabilidade no setor. E muitas multissetoriais, né? Que envolvem a IFC, princípios do Equador, inegável. Ninguém consegue mais dissociar o planejamento mineral disso. A moderna abordagem de sistemas ambientais, o professor Sanches falou com muita propriedade, evoluindo no provisionamento, na regulação de serviços ambientais, culturais e suporte. hoje, essa é a tendência ao se avaliar o impacto ambiental do projeto, é quanto estaria afetando o fornecimento, a manutenção, a potencialização dos serviços ambientais oferecidos pela biodiversidade. Como fazer isso dentro do nosso setor? Ficou um pouquinho pequenininho aqui, né? Mas eu tento demonstrar aqui a fonte é do TIB também, né? em cada uma das etapas do dia a dia das operações, um modelo regulatório e legal, né? Como que cada um dos setores pode estar fazendo uma interface com a biodiversidade? Exploro aqui saúde, finanças, consumo, mas focando aqui na indústria extrativa, né? Em quais momentos nós temos interface direta com a biodiversidade? Em quais momentos podemos interferir de forma positiva? Ainda tem 10 minutos, hein? Ai, desmontei o cara. E aqui um exemplo visual, Sanches usou o mesmo recurso, a gente não combinou também, mas vou usar um exemplo caseiro aqui, né? Como que o setor pode alavancar, né? E recursos humanos, energia para a conservação. Vou usar um exemplo aqui da região de Carajá, sudoeste do Pará, que é o mais marcante aqui da sociedade brasileira. Alguém de São Paulo aqui conhece o Parque Ibirapuera? Sabe por que ele existe, Ed? Porque lá era uma mineradora que conservou aquela área. Se não fosse aquela área conservada, uma mineradora de areia, não existia. Parque Mangabeiras, em BH, alguém conhece? Só existe porque a MBR conservou aquela área. Vamos lá. Sudoeste do Pará, 1978, imagem de satélite, né? Essa região em amarelo é mais ou menos onde está a Floresta Nacional de Carajás. E como é a situação? Em vermelho, rosa, situação de desmatamento. Brutal a evolução de desmatamento ao longo dos anos, né? Os eixos, né? Em português a gente brinca espinhas de peixe, né? As estradas levam as espinhas de peixe no desmatamento. Vão chegando, ó, 1985, 1990, cada vez mais o desmatamento está indo naquela área. 1995, né? 20 anos atrás, cada vez chegando mais, né? 2004, só sobrou preservada a Floresta Nacional de Carajás, né? Que foi criada muitos anos atrás em cima dos ativos minerais da Vale. Então, a presença da mineradora ajudou a manter de uma forma inegável toda aquela conservação, né? Um pouquinho mais à frente aqui, esse é o recorte em si da floresta, da unidade de conservação, a área protegida, Porteque Area. E aqui, mais ou menos, onde estão as operações da Vale? Dizem-me que as operações da Vale ocupam, no máximo, 3% daquela área. A área deve ter perto de 600 mil hectares. As operações de mineração efetivas ocupam apenas 3%. Porém, de uma forma inegável, a Vale ajuda, contribui para a manutenção de uma área florestada imensa. Se não existisse aquela interação com o capital privado, não seria possível lá. Como fazer isso dentro da empresa, né? Mais ou menos, baseada aí na ISO 14.001, 9.001, 14.001, existe aquele ciclo da melhoria contínua dentro das suas operações. Esse gráfico é, mais ou menos, uma cópia de tudo isso, né? Nas diversas etapas de gestão dos múltiplos assuntos dentro da empresa, entre o planejar, fazer, checar e agir, planejamento, implementação da operação, verificação, né? A empresa tem que ser doutrinada a incorporar as variáveis de biodiversidade dentro das suas operações. exemplo da mineração aqui. Água desempenha um fator estratégico para nós. Água na mineração é usada de várias formas, mais rudimentares, até para minerar. Jatos de água são usados para minerar. Nós usamos água para lavar minérios, tratar minérios, transportar minérios, né? Temos estruturas chamadas de mineiro dutos, pipelines, né? E água para nós é caro, é muito caro captar água, né? O setor hoje tem um número muito interessante, de uma forma global, 85% da água utilizada na mineração é recirculada, reutilizada. Até a barragem que rompeu nessa marca tinha essa finalidade. Aquela água, ela escoa pela parte interna e ela voltaria ao ciclo de produção mineral lá, né? Então, isso foi uma variável que há muito tempo foi incorporada pelo setor. Tem que ser eficiente, eficiente, eficiente. Tem que buscar a gestão cada vez mais eficiente. Tudo isso pode ser colocado no dia a dia. E a última, o professor Leveson falou isso e o Sancho de alguma forma abordou, né? Como conectar com o discurso da moda, né? Com os objetivos do milênio, né? Os objetivos do desenvolvimento sustentável, a nova fase da ONU, né? Especialmente carregada pelo PNUD, onde você tem o controle, a tentativa de entender, né? Onde você pode atuar na mitigação e no reforço, né? Enhancement, o fortalecimento dos ganhos, né? E nós separamos aqui, cada ícone desse tem uma legenda, desculpa o lugar para ver, por exemplo, gênero, alimentação, vida, fauna, né? Então, primeiro, a mineração gera impactos indiretos, gera impactos moderados sobre esses objetivos dos movimentos sustentados e gera impactos altamente significativos, né? Trazer isso para o planejamento e dar uma resposta efetiva de como que a operação pode estar contribuindo de forma positiva é fundamental. uma visão de como incorporar muito filosófica mas me deram uma outra missão o professor Siqueira me deu uma outra missão tendo em vista que um palestrante da academia faltaria eu vou usar mais um minutinho para falar da geração de conhecimento pelo setor privado em relação ao tema de uma cavidades não vou demorar muito não, tá? Fernando, fica calminho, tá? quem teve no evento da Sociedade Brasileira de Filiologia mais ou menos eu falei esses números lá a legislação brasileira de produção de cavidades é nova 2008 pra cá de forma que até 2009 se conhecia em Minas Gerais 1897 cavernas e no Pará 507 cavernas após a implementação da legislação após os trabalhos de estudos mapeamentos espelhológicos e tal saltou de uma forma brutal a geração de conhecimento carregada a partir dos projetos de mineração então hoje perto aí de 7 mil e tantas cavidades quando 2009 havia um número bem menor e eu tenho tudo isso áreas por áreas como que o setor andou evoluindo na forma de mapas talvez fique mais fácil aqui em Minas Gerais 2009 tínhamos essas cavidades aqui 1897 cavidades pulando bem pra cá Minas Gerais hoje 5.835 cavidades esse salto 5.835 foi geração de conhecimento carregado pelo setor privado a legislação é muito abrangente determina estudos bem rigorosos bem abrangentes e tudo isso tem sido a contribuição do setor privado pra geração de conhecimento específica sobre cavidades a mesma coisa no Pará tinha-se 507 registros lá até 2009 a escala do mapa é bem pequenininha saltamos aqui pra 2.477 registros especialmente na região de Carajás cada uma dessas cavernas devidamente inventariada mapeada com técnicas bastante modernas você tem um mapeamento de uma cavidade esse aqui é um laser scanner um equipamento extremamente moderno que está sendo aplicado no mapeamento e inventário dessas cavidades eu e Cleito tivemos lá bem recente em Carajás mapeamos ao vivo não tinha laser scanner não tinha nada várias publicações foram derivadas desses trabalhos mineralogia salvamento espereológico tudo fruto do licenciamento vários projetos de pesquisa junto com as universidades do Brasil recursos bancados sempre sempre pelo setor privado foram desembolsados congressos trabalhos de resgate espereológico espereo de seguro da França capacitação trabalhos em parceria com o governo brasileiro o ICMBio que é a autoridade ambiental de biodiversidade do Brasil é a propaganda do IBAN três publicações do IBAN totalmente disponíveis na página do IBAN e algumas com exceção desse do João Furtado não temos inglês as outras duas nós temos inglês esse é o guia planejamento fechamento de mina conduzido pelo professor Sancho e o João Furtado da USP ele não permitiu porque ele é português de nascimento ele ficou horrorizado se a gente traduzir isso para o inglês o livro dele mas a gente tem aqui um livro fabuloso escrito pelo João Furtado Eduardo Lúlias e esse é um trabalho que deu base à apresentação do IBAN na Rio mais 20 gestão para a sustentabilidade na mineração ano que vem aqui no Rio de Janeiro World Mind Conference o maior evento de mineração de conhecimento científico aplicado à mineração acontece aqui no Brasil aqui no Rio de Janeiro os senhores podem aplicar papers científicos para lá tá bom e não Fernando olha passei só um minutinho obrigado a todos obrigado 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 Rinaldo então a gente tem tempo para fazer algumas poucas perguntas estão conseguindo manter o tempo para a hora do almoço vamos lá apresenta por favor Edson Mello do Ministério de Minas e Energia eu não podia deixar de comentar algumas imagens que o Rinaldo projetou e uma delas é a do PNUD aquela que você projetou é mais um comentário uma reflexão do que propriamente uma pergunta nós temos trabalhado com PNUD há mais de um ano vocês lembrando que tem participado do grupo e nós identificamos isso está bem identificado inclusive na literatura que um dos componentes hoje que mais tem afetado de alguma maneira trazido danos financeiros aos empreendimentos mineiros é componente social então falamos muito na questão da biodiversidade da perda de biodiversidade mas fica a impressão de que a perda está na biodiversidade que vai embora mas na realidade é a relação dessa biodiversidade ou a ausência dela para os seres humanos e há uma componente social que não fica aí que é a questão da consulta às comunidades hoje você investir em descobrir a mina não é suficiente porque você pode ter a mina mas não ter acesso a mina essa é a questão agora sim eu coloco uma pergunta para o Ibram nesse cenário onde a componente social hoje ela me parece mais pelo menos no âmbito do governo que lidamos no dia a dia hoje é a questão que mais aflige e tem já inclusive uma contabilidade de um valor da perda de um projeto de 5 bilhões de dólares no setor ele por conta de conflitos sociais ele acaba resultando numa perda de 20 milhões de dólares por semana isso foi mensurado pelo Daniel Frank da Universidade de Queenstown então que medidas devem ser adotadas pela mineração frente a esse grande desafio considerando primeiro a mineração é conservadora ainda é hoje conservadora segundo aquele mapa que você mostrou de Carajás você mostrou a evolução da perda de vegetação mas é preciso identificar que a perda da vegetação também é consequência da atividade de mineração que seria o atributo indireto e não o direto o direto foi o que você mostrou de fato ele é pequeno mas o indireto não é pequeno e de que modo a comunidade se engaja nesse processo ela é consultada o conservadorismo do segmento permite baixa um pouco o tom nivelar a conversa e com a população então discutir como deve ser esse desenvolvimento então como o Ibram está enfrentando isso tá não responde ainda tem que poder tocar o cidrói tipo algum é agora sim agora ficou bom eu também vou fazer uma provocação com isso alguém mais tem alguma pergunta a gente faz as todas e depois vai de uma vez o senhor toma eu gostaria aquele mapa que você mostrou do Brasil quando você falou para onde vai o futuro da mineração a primeira coisa que me bateu no olho é que a região o futuro no sul do Pará e depois avançando para o quer dizer no sudeste fazendo a volta ele está bem em cima do arco do desmatamento para que a área mais crítica da Amazônia no momento então eu gostaria que você comentasse como é que você junta esse passado recente com o futuro que você vai sobrepor aí posso aproveitar e fazer uma terceira então por cima vai tocar o sinal é o seguinte não e como você representa como você representa o setor eu tenho uma uma preocupação estratégica até por conta da sua fala você falou que a gente reusa a água pega a água depois reusa e isso é muito legal você pode reusar também os produtos da mineração existe um relatório da McKinsey que mostra que o valor dos recursos naturais e das commodities tem um turning point a partir do ano 2000 e começa a crescer por uma série de questões por questões ambientais pressões tudo isso está ficando cada vez mais caro existem grandes movimentos aquele da Ellen MacArthur Foundation em relação a economia circular novos modelos de negócio em vez de vender o produto vende o uso do produto aumenta a vida do produto aumenta o desempenho ambiental dos produtos substituição de materiais principalmente na indústria automotiva tirando metais e colocando mais fibra de carbono que é mais leve economiza energia grandes movimentos no sentido de reduzir o componente linear da economia que é extrair produzir vender e descartar para uma economia mais circular onde o produto dura mais você dá manutenção você remanufatura ou recicla materiais dentro de ciclos onde o resultado é reduzir a atividade de exploração de recursos naturais além de tudo isso as pressões ambientais crescentes como é que o setor olha para isso pensando no seu futuro existe um pensamento no sentido de o setor se transformar para um setor que procura extrair materiais não só do solo mas também de produtos e de objetos de reciclagem como é que é isso? vou começar pela mais fácil aqui é, Fernando sim eu discordo um pouco de você e vou lhe dar provas que eu discordo o futuro da energia verde da economia verde passa necessariamente pela mineração a forma de você ter um motor estacionário que produza mais e consuma menos energia é botar mais cobre nele o futuro da energia passa pelas terras raras os novos equipamentos de acumulação geração de energia verde demandam 100% de minério os novos catalisadores que tornam os veículos menos poluentes os veículos elétricos que vão dominar as nossas cidades não existem sem minerais então você ganha uma expertise maior na mineração em qual de algo completamente diferente tem um desenvolvimento tecnológico um gap inenso a USP que está dedicado a isso sim em algumas áreas eu vejo que nós vamos ter que encodar outros caminhos agora não existe ainda não existe como você construir casa você construir habitações você oferecer qualidade de vida mineração é empregada quando alguém melhora de qualidade de vida quando alguém compra a geladeira compra o carro compra a casa mineração está lá vários países usam fornecimento de bens minerais para vincular com o indicador de qualidade de vida cimento é um deles quando aumenta o consumo de cimento a qualidade de vida aumentou muitas carências ainda a Índia o novo é o dourado da mineração e a Índia a Índia tem um bilhão de gente para ser assentada em centros urbanos decentes eu acho que agora é convivendo o mínimo 50 anos ainda com esse modelo novos materiais reuso reciculação são oportunidades econômicas a mineração não sabe fazer isso nós sabemos procurar ir atrás descobrir novos materiais reusar recicular novos materiais dentro é uma outra indústria não fomos preparados hoje para isso tem várias exceções eu posso te dizer vou tentar responder o professor Leveson sobre o produtor do arco de desmatamento sem dúvida vai ser um grande isso é um detalhe naquela região tem 25% do território de terras indígenas uma quantidade imensa de um idade de conservação federal estadual municipal como lidar com todas essas realidades vai ser um tremendo desafio para nós hoje nos é barrado o avanço do conhecimento o senhor como pesquisador da biodiversidade o senhor também viveu momentos de não conseguir avançar no conhecimento parte deles eu fui responsável porque eu fui secretário executivo do sergente pegou muito no passado mas agora estamos de bem aqui o avançar do conhecimento em uma área de proteção natural é fundamental para a ciência é fundamental para a geologia se eu não domino o conhecimento geológico como posso o senhor avaliar que debaixo daquela floresta daquela área plantada existe um bem que poderia pelo menos ser oferecido para a sociedade tomar a decisão qual é o seu nível de importância o que a sociedade prefere preservar aquela área e se tiver uma reserva de um mineral fabuloso nióbio 2.0 que a sociedade vai ter um benefício muito bem veja não podemos nem fazer pesquisa mineral nas terras indígenas e nas unidades de conservação 60% da Amazônia está bloqueada além disso tem reservas legais APT essas áreas no gold mining são muito fortes na Amazônia porém o problema não está do lado de cá todas as vezes todos os grandes projetos estou falando mineração empresarial mineração responsável todos os projetos de mineração responsável eles têm dado ganhos positivos em termos de preservação ambiental as ONGs da Amazônia confiam já vi isso em público eu confio muito mais onde tem mineração que eu sei que aquela área vai ser preservada teve um movimento bem interessante um produtor de silício metálico tudo na nossa vida tem silício metálico baseado no Pará ele usa madeira para produzir silício metálico passa por uma etapa do processo então ele tinha grandes áreas de florestas plantadas e o MSP atacou ele movimento do centora tora de madeira árvore de madeira o pessoal entrava na área para roubar madeira dele e a polícia do Pará não dava conta de fazer nada eu vi um depoimento fabuloso de um coordenador de uma ONG extremamente respeitável na região norte e isso ah legal se tivesse mineração lá esse negócio a proteção ambiental estava garantida mas como é que eu faço as duas coisas lembrando mineração impacta ambientalmente muito pequena aquela área concordo com o senhor Edson o efeito social o efeito econômico transborda isso Edson a sua pergunta era na linha da licença social até Edson permitiu fazer uma elogia a nós dois aqui uma aliança muito interessante do governo com o setor privado permitiu levar ao Brasil dezembro do ano passado o maior evento de discussão internacional da indústria estativa o evento das nações unidas sobre indústria extrativa nós dois conseguimos levar para lá Edson há muito tempo o licença ambiental deixou de ser ambiental os colegas do IBAMA vão me matar cadê os colegas do IBAMA o relatório do TCU de 2009 é genial para que serve o licença ambiental? para tudo menos para o meio ambiente o Tribunal de Contas da União disse isso em 2009 licença ambiental hoje é uma etapa de um processo burocrático de superação de corrida de obstáculos o licença ambiental no Brasil não foi feito para dar respostas ambientais ele foi feito para internalizar o licença em uma cadeia de comandos burocráticos e tomadas de poder alguém discorda? estou absolutamente abertíssimo a debater isso agora não é essa licença social é tudo eu vi nos jornais aí a Samarco vai retomar as suas operações tecnicamente a engenharia é fantástica e se a sociedade não quiser que a Samarco retome as suas operações acabou o projeto esquece vamos embora vamos embora a sociedade sim a licença social para tudo é desse jeito mas a última brincadeira Fernando toda vez que eu estou apertado audiência pública licença ambiental eu pergunto e a agência do Bradesco que vai instalar aqui alguém pediu ler a rima da agência do Bradesco mas por que? ué a agência do Bradesco vai vir aqui vai pegar o teu dinheiro vai ganhar em cima de você vai gerar dois empregos e você está pedindo de mim que eu vou botar 5 bilhões de dólares aqui gerar 5 mil empregos não acho que é uma brincadeira né? Weds eu acho que ou nós aprendemos a sermos transparentes e criar ambientes de confiança daqui pra frente ou a mineração vai ter imensas dificuldades para licenciar novos projetos obrigado final obrigado bom